Música Legal ver o Diego Sacomã jogando né, Oswaldinho, depois do que ele passou em 2014 Voltou a jogar pelo Santa Cruz em 2015, fez um bom campeonato, tá aí, brilhando É um exemplo de superação, de gente que não desiste Em cima de tudo, ver o ser humano, o Diego Sacomã, fazer aquilo que ele gosta, que é jogar bola Vem Rivaldinho, faz o passe bem aberto na direita pro Daniel, chegou bem demais ali, Diego Sacomã É o primeiro tempo em Campinas, olha a tabela, chega bem Sacomã, vai bem, vai bem o 10 do São Bento Bola pro Anderson Cavalo, jogou lá dentro, tentativa, bateu, salvou em cima o zagueiro Sacomã tava ali pra salvar, ó Passou por ele, pelo Breno Lopes, sobrou no Renan Mota, limpou, lindo lance, pé esquerdo O Diego Sacomã mete a cabeça, escanteio E tô pra dizer que a bola tinha endereço, hein Ótima participação do Diego Sacomã O Corinthians é o líder do grupo Olha o Joel, olha o Joel, brigou, brigou, brigava com a defesa e aí escanteio para o Santos Danilo joga a bola na frente, tenta chegar Eder Diego Sacomã por baixo, coloca a bola pra fora Doutor Luiz com possibilidade do cruzamento Salvo o Santa O Diego Sacomã Boa tabela com o Ricardo Bueno Tá livre na direita, o Mazinho, o Ricardo Bueno viu, mas o Diego Sacomã também viu E fez o corte perfeito no lance Fabinho deu nele, a condição é boa Lucas Pavone levantou a cabeça, fez o cruzamento pro Rivaldinho, tirou o Sacomã Tchau 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 Abertura O zagueiro da Ponte Preta tem escanteio Para o time do América Acerrado, recuperação do Aldax Bola do Denilson para o Rafinha Caiu, vem no meio, Rafinha puxou Para o pé esquerdo, o Diego Sacomã Fez o desarme, dá uma bronca Ali no pessoal, perdeu a bola no meio Aí o Diego Sacomã esticou A perna esquerda e meteu a bola para escanteio Aumento para o Mancini Ele dominou, jogou com o Valver Foi bem o Sacomã Armou o cruzamento, olhou para a área Levantou, é para o Obina, tira de cabeça Diego Sacomã Vagninho, Jamie, Eric Ajeita, bate para o gol, vai sobrar para o Jamie Bater, travado pelo Sacomã Aleph, afasta de qualquer maneira Vamos lá, sim, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí